E aí, gurizada, beleza? Esse é o canal do YouTube chamado School Drones. E aí, gurizada, beleza? Eu tô passando aqui hoje pra agradecer aí, a gente conseguiu atingir a marca dos 200 inscritos no canal School Drones. E é uma alegria ver assim que o pessoal, receber o retorno do pessoal, de ver que tá gostando, de ter dúvidas, sugestões. E eu acho que isso é sempre importante, né? Eu priorizo sempre fazer o negócio da forma mais simples possível pra que todo mundo possa entender. E eu espero que muitas pessoas se motivem a voar de drones graças a essas experiências que a gente compartilha aí nesse canal. Eu queria deixar um abraço especial aí pra cada um dos inscritos. Dizer que é uma alegria de ver quando a gente entra na timeline ali, que mais uma pessoa se inscreveu. Eu não ganho nada com esse canal aí, né? É simplesmente pelo prazer de poder compartilhar o conhecimento com outras pessoas que estão começando. Assim como um dia também eu tive a satisfação de conhecer canais que auxiliam as pessoas que começam. E eu queria deixar aí um grande abraço especial aí pra cada um de vocês, beleza? Eu faço sempre o possível pra responder todos os comentários, as perguntas que o pessoal faz nos vídeos. Embora que às vezes nem sempre isso seja possível, eu faço o melhor que eu posso, beleza? Como nem tudo são flores, também gostaria de deixar aqui um recado aos meus amigos Correios. Os Correios, eles estão sacrificando o nosso canal. Por quê? Porque tem coisas que eu pensando na evolução do canal, antes mesmo de criar o canal, eu comprei lá em agosto de 2017, pra montar uns drones aí, pra mostrar e compartilhar com vocês. Mas graças aos nossos amigos Correios aqui, ó, Correio no coração de vocês, eu não consigo montar os drones, porque o Correio simplesmente não entrega as coisas que eu comprei. São coisas simples, são receptores, motores e tal, mas poxa vida, cara, eu tô com vários, eu tô com acho que uns dois meio drones, porque o que tem de um falta no outro e o que falta no outro tem de um. Mas como são drones que não dá pra aproveitar uma peça no outro, então eu tô com dois drones incompletos aí, que eu gostaria de estar montando aí pra vocês. Então, o mais triste de tudo é que você entra ali, tu espera todos os prazos que o Correio te dá, aí você chega ali e tal, você é ansioso, né, no Muambator, verifica ali aonde o objeto está, e depois que ele foi liberado pela Receita Federal, se perde totalmente a informação. Eu não sei se acontece também nos outros lugares do Brasil, mas aqui a gente tem, no Rio Grande do Sul, a capital Porto Alegre, a gente tem um centro de distribuição dos Correios, e as coisas simplesmente caem ali e morrem ali. Os caras, sei lá, eu não sei o que tá acontecendo, se os caras não têm tempo pra separar, se não têm vontade, o que que é. Mas o fato é que as coisas chegam ali, não tem o status atualizado, e aí as coisas acabam morrendo ali. Então, é triste, né, eu gostaria de estar aí compartilhando com vocês mais vídeos de drones que eu tenho, que eu quero montar, mas infelizmente eu não consigo, porque o Correio do Brasil não ajuda a gente nesse sentido. Então eu queria desabafar isso aí com você também, porque eu acredito que grande parte do pessoal que tá vendo o vídeo também tem estresse com os Correios, e é, cara, é sem comentários, não tem... Esses dias eu até abri uma reclamação, e os caras não se deram nem o trabalho de ler a reclamação, e quase que instantaneamente já responderam que o objeto foi verificado e não foi encontrado, que o objeto não foi encontrado no fluxo postal. Ou seja, eles deram o objeto como extraviado, pra ter uma ideia da zona que tá isso aí. Mas faz parte, né? Então, enquanto os Correios não entregam as outras partes aí, vamos tentar voar com os drones que a gente tem. Eu tô também fazendo alguns voos experimentais aí com o GX-210 no modo acro, infelizmente na última semana eu tive um acidente com ele que destruiu o VTX, então eu tô sem conseguir voar com ele. Uma das peças que eu tinha comprado há uns meses atrás era justamente um VTX de reserva, e alguns conectores pra modificar um pouco a questão da antena, mas não vai ocorrer na entrega, então eu tô com o meu GX-210 meio estacionado nesse momento. Beleza? Mas faz parte, vamos que vamos, vamos conversando de drone, vamos conversando de voo, vamos fazendo o que dá, tentando voar da forma que a gente consegue, e vamos que vamos. Beleza? Então, se você gostou do canal, se inscreve aí no canal, deixa aquele like. Se você não gostou do canal, mas de alguma forma ele foi útil pra você, se inscreve igual, né? Não custa se inscrever no canal ali. Daqui a pouco pode aparecer uma outra informação útil pra você mesmo, que você não curta muito. Não tem problema, faz parte do jogo aí, beleza? Aqui não tem Patreon, aqui não tem o ajudômetro, mas o que eu espero é que todos vocês se divirtam aí, consigam voar com bastante alegria e vamos que vamos, beleza? Então um grande abraço pra todos vocês e bons voos! E aí E aí E aí Obrigado.